Rafael Estrela Depois que eu saí desse covil nuclear, gastei 10 litros de álcool Um mês pagando uma psicóloga pra poder tirar sua imagem da minha mente Ok, como é que tu tirou a porra de dentro de você? Pum! Ai, 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 o que tu quer, Bia? O que tu quer, Bia? O que tu quer, Bia? Nada Aqui você tá me enganando Assustei ele, caralho Ai, caralho Não A Verônica roubou coberta, como é que a gente vai denomir? Ela tá com o dedo descoberto, não? Pega uma dela Como que eu vou puxar? Uma ela tá coberta, outra tá embaixo dela Pega, puxa Não, ela vai me enganar Manda pra cá, ela tá pegando Deixa eu ver o que eu pegar Aí eu vou ficar com a doida Tá bom É... E aí, Rafaela? Você tomou banho?